Svalbard é um arquipélago norueguês localizado no Oceano Ártico, ao norte da Europa continental, entre a Noruega e o Polo Norte. Svalbard possui uma área de aproximadamente 62.045 km², uma área equivalente à da Letônia, o centésimo vigésimo segundo maior país do mundo. E com uma população de cerca de 2.530 habitantes, Svalbard seria o oitavo país menos populoso do mundo se fosse independente. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse curioso arquipélago, que possui o assentamento permanente mais ao norte do planeta, e é conhecido por possuir o cofre do juízo final, uma instalação com amostras de mais de 1 milhão de sementes de todo o mundo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os povos árticos da Europa e da Ásia, como os pomores da região do Mar Branco e o Sami do norte da Escandinávia, podem ter sido os primeiros a frequentar o atual arquipélago de Svalbard, utilizando ele para a caça e a pesca. As primeiras menções ao arquipélago de Svalbard são encontradas em sagas islandesas dos séculos 10 e 11 que mencionam territórios insulares do Ártico, mas a identificação de Svalbard é incerta. Em 1194, o explorador norueguês Snorri Sturlson menciona Svalbard em sua obra Heimskringla, a primeira referência documentada ao arquipélago. Mas de forma indiscutível, o arquipélago foi descoberto em 1596 pelo navegador e explorador holandês Willem Barents, depois de avistar a maior ilha do arquipélago e dar a ela o nome de Spitsbergen, que significa Montanhas Pontiagudas. A partir desse momento, a Holanda e a Inglaterra estabeleceram bases temporárias nas ilhas, gerando rivalidade entre as potências europeias. Em 1613, sete navios ingleses armados expulsaram vários navios holandeses, espanhóis e franceses e isso acabou levando a um conflito político internacional. Em 1614, o rei James I da Inglaterra declarou Spitsbergen como território britânico. No entanto, outros países continuaram explorando os recursos da região sem reconhecer a soberania britânica e vários países passaram a reivindicar o direito de exploração dos recursos do arquipélago. O rei Cristiano IV da Dinamarca Noruega afirmou que o seu país tinha direito sobre todo o Mar do Norte. A Inglaterra se ofereceu para comprar os direitos alegados pela Dinamarca Noruega, mas a oferta foi recusada. Já a França, os Países Baixos e a Espanha reivindicaram o princípio do Mar e Liberum, um princípio que estabelecia a região como o Mar Internacional, onde todas as nações eram livres para usá-lo para o comércio marítimo. Ao longo do século XVII, a situação se estabilizou e a exploração de recursos naturais em Spitsbergen se intensificou, principalmente com a caça à baleia franca e a extração de carvão. No século XVIII, aumentaram as explorações científicas no arquipélago, com as pesquisas mais extensas sendo realizadas pelo cientista inglês William Scorsby e pelo geólogo norueguês Baltasar Kailhau. No início do século XIX, as baleias em torno de Spitsbergen já eram escassas e os navios baleeiros se mudaram para outras regiões. Em 1837, tiveram início as expedições científicas suecas com o professor Sven Ludwig Lovén, que abriu caminho para a Suécia seguir dominando as pesquisas científicas na última metade do século. Em 1897, foi realizada a partir do arquipélago a expedição de Balão ao Ártico de André, um esforço fracassado da Suécia para chegar ao Polo Norte, liderada pelo engenheiro e físico sueco Salomão Auguste André. Dois dias após a decolagem, o balão perdeu hidrogênio e caiu no gelo, e na jornada de volta para o sul, ele e os outros dois membros da expedição acabaram morrendo. Em 1899, teve início a mineração industrial em Spitsbergen. A partir de 1906, a exploração de carvão se tornou a principal atividade econômica do arquipélago e empresas norueguesas e russas iniciaram operações de mineração em larga escala. Nos anos seguintes, as cidades de Longyearbyen, Barentsburg e Pyramiden seriam fundadas para abrigar os trabalhadores das minas. Embora a Dinamarca e a Noruega nunca tivessem desistido das suas reivindicações por Spitsbergen, o arquipélago se manteve por todo esse tempo como terra de ninguém. Só que com o início da mineração industrial, surgiu uma necessidade de jurisdição por meio da comunidade mineira. Em 1907, o governo da Noruega tomou a iniciativa para as negociações entre os países envolvidos e um avanço ocorreu na Conferência de Paz de Paris em 1919. Em 9 de fevereiro de 1920, foi assinado por 44 países o Tratado de Svalbard, concedendo à Noruega a soberania sobre o arquipélago. O Tratado deu aos signatários direitos iguais aos recursos econômicos e o arquipélago não poderia ser usado para fins bélicos. E em 1925, foi adotada a Lei Svalbard, anexando formalmente o arquipélago à Noruega. O nome Svalbard foi oficialmente adotado para o arquipélago, enquanto o nome Spitsbergen passou a ser usado apenas para a ilha principal. Em 1926, o explorador norueguês Roald Amundsen se tornou a primeira pessoa a chegar no Polo Norte, depois de partir com o dirigível da base de Nih-Alesund na ilha Spitsbergen e sobrevoar o Polo Norte em 12 de maio desse ano. Em 9 de abril de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Svalbard foi ocupada pela Alemanha, mas não foi afetada inicialmente pela invasão. Só que após a invasão alemã à União Soviética em 1941, as forças aliadas lançaram a Operação Gaunle, evacuando todos os assentamentos do arquipélago. Com os assentamentos evacuados, os alemães construíram uma pista de pouso e uma estação meteorológica. Os noruegueses foram enviados para libertar a ilha, mas os alemães lançaram a Operação Zitronela, um ataque de 8 horas em Spitsbergen. Em 1945, após o fim do conflito, Svalbard foi reassumido pela Noruega, que deu início à reconstrução dos assentamentos. Com o início da Guerra Fria, as tensões entre a Noruega e a União Soviética aumentaram depois que a Noruega aderiu à OTAN em 1949. Na década de 1950, a população de Svalbard atingiu seu pico com cerca de 5 mil habitantes, sendo que dois terços da população era formada por soviéticos. Os soviéticos passaram a protestar alegando que Svalbard não poderia estar sob um controle conjunto da OTAN e propôs a construção de um aeroporto particular em Nielesund, que foi contestado pelo governo norueguês. Em 1963, tiveram início as perfurações de teste em busca de petróleo em Svalbard. Em 1971, a Noruega estabeleceu uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas em torno do arquipélago e um acordo sobre um aeroporto civil em Svalbard foi alcançado. Então, em 1975, foi inaugurado em Longyearbyen o aeroporto de Svalbard para servir às cidades soviéticas e norueguesas. A partir da década de 1980, a indústria de mineração de carvão entrou em declínio com o fechamento de várias minas. A população de Svalbard se estabilizou em torno de 2.600 habitantes, tendo Longyearbyen como a maior cidade. Em 1984, as perfurações de petróleo foram encerradas, já que nenhum campo comercialmente viável foi encontrado. Nessa época, o turismo e a pesquisa científica emergiram como novas atividades econômicas importantes em Svalbard. Com o fim da União Soviética em 1991, houve uma grande redução da atividade russa no arquipélago e a população russa começou a diminuir, enquanto que a população norueguesa começou a aumentar. Em 1998, após o fim da mineração em Piramidem, o último residente deixou a cidade e Piramidem se tornou uma cidade fantasma. Em 2002, entrou em vigor a Lei de Proteção Ambiental de Svalbard e foi criado o Parque Nacional de Svalbard. Em 26 de fevereiro de 2008, foi inaugurado em Longyearbyen o Svalbard Global Seed Vault, uma instalação de backup segura que fornece um armazenamento a longo prazo de duplicatas de sementes de bancos de genes de todo o mundo. A instalação, que também é chamada de Cofre do Juízo Final, proporciona segurança ao abastecimento alimentar mundial contra perdas de sementes por má gestão, acidentes ou desastres naturais, por exemplo. Em 2013, o governo norueguês anunciou um plano para reduzir a emissão de gases de efeito estufa em Svalbard. Atualmente, Svalbard busca diversificar a sua economia e se adaptar às mudanças climáticas, focando em áreas como turismo sustentável, pesquisa científica e desenvolvimento de novas tecnologias. O derretimento do permafrost e o aumento do nível do mar causados pelas mudanças climáticas representam um desafio significativo para o frágil meio ambiente de Svalbard. Por conta disso, a preservação do ambiente ártico e a gestão dos recursos naturais são prioridades para o governo norueguês. E essa é a história de Svalbard. Esse arquipélago marcado por uma história de exploração, desafios climáticos e de adaptação ao ambiente extremo. Se você gostou do vídeo e quer contribuir com o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se quiser se tornar um apoiador do Globalizando Conhecimento, você pode se tornar um membro. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar a página inicial do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.